Boa tarde, turminha do quarto e quinto ano. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a tia Marina e hoje eu trouxe mais uma aulinha de informática para vocês. Vocês lembram que algumas semanas atrás a gente estudou um pouquinho do Excel? É, o Excel, esse programa que vocês estão vendo. Ele é usado para fazer cálculos matemáticos, né? Nós fizemos a listinha de papelaria, né? Vamos dar uma revisadinha nele e fazer um outro exercício hoje? Então vamos revisar a lista de papelaria, né? Ou de supermercado, tanto faz. Eu vou fazer de supermercado, então eu vou colocar aqui supermercado, né? Lembrando que a gente consegue aumentar a coluna. Cada letrinha dessa representa uma coluna. Então a coluna A, a coluna B, a coluna C, a coluna D, a coluna E, a coluna F e assim por diante. E temos as linhas, né? Linha 1, linha 2, linha 3 e assim por diante. E tudo isso aqui chama planilha, né? Então na lista do supermercado eu vou colocar alguns objetos, alguns itens, né? Que eu gostaria de comprar. Então eu gostaria de comprar chocolate, bisnaguinha, uva, vou comprar um shampoo, vou comprar... O que mais? Quem me dá uma dica? Vou comprar... Deixa eu tirar a Marina pra pensar. Bolacha, salgadinho. E vou colocar aqui na minha coluna B quanto, né? Eu acho que custa cada coisa. Então eu vou pagar 5 reais na barra de chocolate, vou pagar 4,50 na bisnaguinha. No meu pote de uva eu vou pagar 10,25. No meu shampoo eu vou pagar 9,90. A bolacha eu vou pagar 2,40. E o salgadinho eu vou pagar 3,25. Só que eu preciso formatar, né? Essas células. Cada quadradinho desse aqui, ó, é uma célula. Pra ficar em moeda, né? Pra ficar com o RS na frente. Eu seleciono tudo, clico com o mouse, clico em formatar células, tá? Aí vai abrir uma janelinha. Você vai lá em moeda, tá? E ok. Ó lá, ficou. Agora eu preciso saber quanto que eu vou gastar nessa compra no total. Se eu for comprar um item de cada, eu vou pôr aqui embaixo o meu total, tá? Formato também essa célula, né? Clico com o botãozinho do mouse. Formatar células, moeda, ok. E vou fazer essa continha de mais. Sempre que eu for fazer uma continha no Excel, eu vou iniciar a continha com o sinal do igual. Vou abrir o parênteses. Vou selecionando minhas células. Então, essa célula mais essa célula mais essa célula mais essa, mais essa, mais essa. Fecho o parênteses e dou o Enter. Eu vou gastar R$35,40 nessa minha compra. Só que, Tia Marina... Então, eu vou pôr aqui, ó. Eu vou pôr vermelhinho aqui pra vocês. Se eu for comprar um item de cada. Então, eu vou gastar R$35,40. E se, Tia Marina, eu comprar, em vez de um chocolate, eu comprar dois chocolates, um pacote de bisnaguinha, um shampoo, três bolachas e seis salgadinhos. Quanto que eu vou gastar? Opa, pulei a uva. E um pacote de uva. Então, se o chocolate custa R$5,00 cada um e eu vou comprar o dois, eu preciso fazer uma continha de vezes, certo? Então, eu vou aqui na minha célula, abro o parênteses, igual 5, né, a minha célula, vezes, é o sinal do asterisco, vezes a quantidade que tá aqui. Fecho, dou Enter. Eu vou gastar R$10,00. Vamos formatar também essas células aqui, ó, pra gente poder moeda. Tem reais. Se eu for comprar, em vez de uma, aqui eu só coloquei que eu vou comprar uma bisnaguinha, então é R$4,50 mesmo, né, não preciso fazer continha. Aqui também R$10,25. Aqui também um shampoo só R$9,90. Aqui eu vou comprar três bolachas, né? Três bolachas por R$2,40. Quanto que eu vou gastar? Igual, né, abre parênteses, a célula do valor da bolacha R$2,40. Asterisco, que é o sinal de vezes. Três, né, que é a célula de sete. Fecho parênteses, Enter. Vou gastar R$7,20 de bolacha. E salgadinho, que eu vou comprar seis salgadinhos e cada um custa R$3,35. A mesma coisa, preciso fazer a continha. Igual, abro parênteses, o valor do meu salgadinho, vezes a quantidade de salgadinhos que eu vou comprar. Fecho e dou Enter. R$20,10. E quanto que eu vou gastar no total, né, comprando tudo isso? Aqui em vermelho, tá? Se eu comprar um item de cada. Eu vou pôr aqui em amarelo. Se eu comprar essa quantidade aqui, ó, de itens, quanto que eu vou gastar? Então, igual, abre parênteses. O valor do chocolate, mais a bisnaguinha, mais a uva, mais o shampoo, mais a bolacha, mais o salgadinho. Fecho parênteses, dou Enter. Eu vou gastar R$61,95, tá bom? Então, hoje a Tia Marina vai deixar dois desafios pra vocês. Vocês vão fazer duas listas. Uma lista de supermercado, né, comprando um item de cada. E uma lista de papelaria, né, comprando mais de um item de cada, tá bom? Não esqueçam de registrar, né, com foto a planilha de vocês, ou mandar o arquivo do Excel pra Tia Marina por WhatsApp. E uma boa aula a todos. Um beijinho. Estão morrendo de saudades.